Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, primeiro link na descrição. Fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais algumas novidades e informações do PES 2019. Sim, tivemos muitas informações muito interessantes sobre alguns novos estádios e algumas novas competições que podem estar sendo incluídas através das próximas DLCs. Sim, não só isso, mas temos muito mais coisas pra nós falarmos no vídeo de hoje. Então fica até o final que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Então lembrando, já deixa o seu gostei aqui no vídeo que se o seu gostei está sempre me motivando pra caramba e vocês sempre estão curtindo esses vídeos de novidades do PES. Então, mano, já deixa o seu like e também se inscreve no canal, porque eu vou estar cobrindo vocês de tudo que for saindo do PES 2019 até o lançamento do PES 2020. Vou estar sempre trazendo informações pra vocês e cobrindo vocês da comunidade de tudo que vocês podem esperar do jogo. Então se inscreve aí também, deixa o seu like e bora lá começar. Bom, galera, sem enrolar muito, vamos direto ao ponto. Essa semana a Konami acertou sim a parceria, a renovação do contrato de parceria com alguns clubes argentinos. E eu vou mostrar pra vocês como é que vai funcionar pelos próximos anos. Na verdade, dos dois principais times argentinos podemos dizer assim. O primeiro deles é o River Plate, pessoal. Bom, vamos ser mais específicos, galera. Explica onde o André Bronzoni sim iniciou um pequeno tour pela América do Sul. E primeiro, pessoal, ele desembarcou na sede do River Plate, onde ele sim anunciou o aprofundamento da parceria com a equipe. Sim, a Konami agora, além da parceria, pessoal, é patrocinadora da equipe e irá estampar o logo PES no número das costas do uniforme do River pelos próximos três anos. E além disso, pessoal, o clube também se torna parceiro premium, ou seja, premium partner. O contrato entre Konami e River será de três anos. E ao longo desse período, o clube receberá um total de 1 milhão e 100 mil dólares recebidos pela empresa japonesa. Sim, galera, ou seja, mais um premium partner para Konami. Antigamente, eles só tinham um contrato de parceria, onde eles disponibilizavam de vez em quando algumas lendas. O estádio também tinha presente, mas agora é um vínculo um pouco mais forte. E também, assim como as outras equipes do Campeonato Brasileiro, o logo PES também irá estampar o número da equipe argentina. E isso é muito bom para a Konami, porque o River Plate, ao lado do Boca, também é uma das principais equipes do Campeonato Argentino. E assim como eles já anunciaram a parceria com o Campeonato inteiro, eles também já anunciaram a parceria premium com o River Plate. Então isso é muito positivo para a empresa. E além disso, pessoal, não foi só com o River Plate, mas eles também anunciaram um contrato de exclusividade com o Boca. E sim, galera, o Boca Juniors, assim como o seu estádio La Bombonera, será exclusivo do PES para os próximos anos. O contrato será de 3 anos, ou seja, até o PES 2021, teremos sim o Boca só presente na franquia da Konami, não presente no FIFA. Ou seja, o Boca será excluído do jogo do FIFA por ser exclusivo do PES daqui para frente. Eu acredito que não será nessa versão do FIFA 19 ainda, porque o FIFA 19 já tem o Boca presente. Então, a partir do FIFA 20, ele não estará mais presente no jogo e só presente no jogo da Konami, no PES. Isso também é uma coisa muito boa sempre. O contrato de exclusividade são bons para os jogos. Apesar de, para nós fãs, perdermos muito com isso, é só ver o exemplo da Premier League, que só vemos presente no FIFA. Então, isso realmente, mano, é muito ruim para os fãs do T-PES, que gostam de jogar o PES. Mas, para as empresas em si, isso é uma coisa muito boa. Eles lucram bem mais, sem falar que o vínculo maior com alguma entidade, sem dúvida, é muito bom para os dois lados. Bom, galera, continuando a falar um pouquinho sobre o argentino no PES 2019, sobre o campeonato argentino em geral. Depois do lançamento do PES 2019, muita gente meteu, sim, o pau na Konami por alguns motivos. Entre eles, a ausência de placares e reais, e também da bola do campeonato argentino. Bom, na época, muitas pessoas falaram, sim, que os placares, as bolas de cada campeonato tinham regras diferentes. É, galera, mas no fim de semana, veio a boa notícia em seu Twitter. Rob Ruhm cravou, sim, que os direitos da bola não são da Superliga da Argentina. E acamado, sim, de conseguir esses direitos através da bola adidas, a bola, sim, chegará ao jogo. Ou seja, para ter a bola licenciada no jogo, não depende do campeonato em si que pertence àquela bola, mas sim da distribuidora, da produtora da bola, ou seja, da própria adidas. E sim, estar chegando em breve ao jogo. Então vamos esperar um pouco, muito provavelmente, se já chegará na DLC 2.0, a inclusão da bola do campeonato argentino, porque, sim, acrescenta demais ao jogo. Porque quando você faz uma Master League com algum time argentino, a bola não está presente. E com a inclusão dessa bola, realmente, deixará tudo mais real. E bom, galera, falando um pouquinho mais sobre a DLC 2.0, Podemos, sim, falar uma data que é a mais provável para estar saindo e sendo liberada essa DLC para todos nós. Porque, aliás, não temos a data oficial, em oficial, por parte da Konami. Mas sabemos, sim, que será na última semana de outubro, essa é a única informação oficial que temos. Portanto, a data mais provável de sair essa DLC para todos nós é dia 25, que já cai a última quinta-feira do mês, galera. Então essa é a data mais provável que deve estar, sim, sendo liberada a DLC 2.0. Se não for nesse dia, podemos esperar alguns dias para antes ou para depois. Ou seja, lá para o dia 27, dia 23, mas mesmo todos os rumores cercam que será e mesmo sairá no dia 25. Então fiquem ligados, anotem na sua agenda que dia 25 devemos, sim, ter a segunda DLC, a DLC 2.0, liberada para todos nós. Que, sim, já é a DLC que deixa o jogo mais completo, que corrige todos os problemas que foram curiosos até agora de feedback da gameplay, da jogabilidade. Então realmente podemos esperar muitas coisas incluídas nessa DLC, sem falar que teremos mais estádios, novas ligas. Então realmente deixará o jogo bem mais completo. E também tivemos mais informações que é essa DLC 2.0, galera. E já irá, sim, corrigir a inteligência artificial do PES 2019, que vem, sim, gerando muitas reclamações dos fãs. Eles já soltaram-se uma nota oficial onde explicam isso melhor. Bom, galera, fique tranquilo que o PES 2019 vai ficar ainda melhor, pois além das correções, tem muito mais conteúdo chegando, velho. E eles já se pronunciaram que a inteligência artificial, que é uma coisa que vem sendo muito criticada nesse PES 2019 por parte da CPU até dos seus próprios jogadores, irá, sim, ser bem corrigida e sofrer graves alterações ainda nessa DLC 2.0. Então isso realmente é uma coisa muito positiva. Eles vêm, sim, ouvindo o feedback dos fãs e da comunidade e vai, sim, incluindo tudo o que nós vamos pedir. Então inteligência artificial, não só inteligência artificial, como diversos outros conteúdos, chegarão já com a DLC 2.0. Assim que nós tivermos mais informações oficiais, o que, 5 dias antes ou até uma semana antes do lançamento oficial dessa DLC, eu trairia um vídeo completo pra falar só sobre ela. Por isso que é importante você se inscrever no canal também. E bom, galera, hoje a Konami fez ajustes oficiais, sim, fez ajustes no treinador de habilidades. Porque como já alertamos vocês sempre, sabíamos, sim, que tinha algo de errado ali, porque os treinadores de habilidades não estão correspondendo como eles falaram que seria e que funcionaria. Com isso, a Konami liberou a todos os 10 preparadores de habilidade. Ou seja, usem e abusem deles, galera. Quanto mais vocês uparem os seus jogadores, melhor eles ficaram no MyClub. E eles corrigiram-se todos esses problemas que temos relacionados ao treinador de habilidades no MyClub. Eu recebi também muitas reclamações da comunidade quanto a isso. Então fiquem tranquilos que a Konami sim já lançou um update que corrigiu todos esses problemas que tínhamos presentes. E bom, galera, agora vamos falar um pouquinho sobre um rumor. Sim, primeiro rumor do vídeo, falaremos uma notícia muito interessante que chegou nos últimos dias e também é relativa a licenciamento. Será que teremos a Copa América licenciada e oficial chegando no jogo? Como vocês sabem, a Copa América é um evento que ocorrerá ano que vem, ou seja, no ano de 2019 aqui no Brasil. Então a empresa Dentsu, com um sede em toque através de seu presidente Yamamoto, galera, adquiriu sim a Junta Comebol, o direito exclusivo da exploração da Copa América 2019, que será sim realizada no Brasil. Ou seja, a Dentsu poderá sim negociar os direitos comerciais globais do torneio, incluindo sim o direito de marketing, de venda, de patrocínio e também de direitos de transmissão, direitos de licenciamento e até para jogos. Ou seja, será que a Konami sim vai avançar para cima dessa licença, galera? Se seguimos a lógica de que a Konami sim vem sim enraizando aqui nas Américas em termos de licenciamento, há grandes possibilidades. O André Bronzoni, junto a sua equipe, vem se licenciando diversas equipes e diversos campeonatos aqui na América do Sul. Então nada mais justo do que eles irem lá e tentarem licenciar o torneio da Copa América 100% licenciado, galera, com seus logos, bola e troféu licenciado. Então isso seria muito bacana, eles incluírem já no PES 2020. Eu não sei se ainda nesse PES 2019 tem a possibilidade deles acertarem já o licenciamento desse campeonato e já incluírem através de alguma DLC. Mas sim, que eles irão sim abrir as licitações de negociação e irão sim esperar alguma empresa contatarem eles para sim negociarem o licenciamento desse campeonato, isso é fato. Então só devemos esperar os próximos dias para ver se a Konami sim irá sim avançar e tentar incluir esse campeonato licenciado no jogo. Vai ser muito legal para a produtora e também para o campeonato. Vai ser uma bela forma de divulgação e de marketing para as duas empresas. E bom galera, agora eu vou falar para vocês de dois estádios que estarão se enxergando em PES 2019. Bom galera, essa semana surgiu algo que intrigou todos os fãs de PES 2019. Que como dissemos galera, uma das campanhas que chegaram nessa quinta-feira é o Clube Selection que traz jogadores tunados de Benfica, Porto e Sporting. Bom, até aí de boas né galera, mas tudo que intrigou a todos é que no plano de fundo do menu galera de cada empresário aparece sim a imagem dos estádios de cada clube. Ou seja, do estádio da Luz, no caso o estádio do Benfica e o estádio do Dragão que é o estádio do Porto e também o estádio do Sporting, só que já temos esse estádio licenciado no PES então já não é nenhuma surpresa. E todos nós sabemos galera que só é possível sim utilizar esse tipo de imagem se tiver o direito de imagem dos estádios. Bom, então já que a Konami Sim está utilizando essas imagens para ilustrar sim os empresários de cada equipe só pode passar uma coisa na nossa mente né, que a Konami Sim já conseguiu o direito de imagem desses estádios e já tem parceria com ambos. Portanto, uma coisa é certa né galera, que a Konami Sim tem o direito dos estádios de ambos os clubes e a dúvida pessoal é que se ainda virá nessa versão do PES 2019 ou se virá lá no PES 2020 então devemos esperar sim para ver o que a Konami vai optar por fazer mas que a Konami Sim já tem o direito de imagem de utilizar ambos os estádios, isso é fato porque eles já incluíram sim como imagens no empresário do MyClub então devemos esperar sim para ver se a Konami vai optar por lançar em alguma DLC no PES 2019 ou só no lançamento do PES 2020. É claro que se eles forem optar por lançar ainda nesse PES 2019 devemos esperar lá para as últimas DLCs mas é claro galera que a Konami Sim já acertou as licitações para incluir ambos os estádios então só devemos esperar quando é que eles irão optar por fazer isso espero que seja logo né cara, porque mano, dar essa moral para os portugueses é essencial porque o Portugal também é um dos maiores consumidores de PES no mundo né velho então seria muito interessante eles incluírem ambos os estádios dessas que são uma das principais torcidas do país então galera, o vídeo de hoje foi esse, eu vou ficando por aqui não esquece de deixar o seu like também e de se inscrever no canal para não perder as próximas informações que eu tenho para trazer para vocês sobre PES 2019 o vídeo de hoje foi bem recheadinho sobre muitas informações interessantes então eu espero que vocês tenham curtido eu vou ficando por aqui galera, até a próxima e falou! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri